Depois de muitos pedidos no canal, essa vai ser a nossa aula de sistema endócrino. Deixa aqui o tio que aqui te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula de tio Queque. Hoje vai ser a nossa primeira aula de sistema endócrino, galera. Por que eu tô falando primeira aula? Porque essa aula, como eu quero ver muitos detalhes, ela ia ficar muito extensa. Então eu vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2. A parte 2 você pode encontrar no link aqui embaixo no meu site bioexplica.com.br. Galera, na parte 1 que a gente vai ver hoje, a gente vai falar o geral, a gente vai entender o sistema endócrino. E a gente vai falar de hipófise. Eu vou falar de adenohipófise, neurohipófise e a parte intermediária da hipófise, tá? Na outra aula a gente vai ver as outras glândulas. Isso é importante, sabe por quê? Porque eu posso detalhar mais em duas aulas e eu posso fornecer mais exercícios pro meu aluno do site. Então lá no site você vai encontrar mais simulado e mais exercício. Outra coisa, galera, não esquece também de colocar aqui uma curtida nesse vídeo e também de seguir o canal, que isso é muito importante pra divulgar o meu trabalho. E também no link que eu vou deixar aqui, seguir o meu Instagram, que lá eu posto muita curiosidade, que é o Instagram bioexplica. Tudo bem? Bora começar nossa aula de sistema endócrino. Dá uma olhada pra cá, galera. Saindo da frente, pra você bater aquele velho print, então para o vídeo, bate o print. Sistema endócrino ou sistema hormonal? Hormonal porque é um sistema que vai liberar hormônios. Endócrino porque ele é construído de glândulas endócrinas. A gente vai ter uma aula de tecido epitelial, lá em histologia humana, que a gente vai falar especificamente das glândulas. Mas aqui a gente vai ver um geral, só pra entender. Kennedy, o que é uma glândula endócrina? Glândula endócrina, galera, com toda a calma do mundo, é aquela que lança uma secreção no sangue. Lançou uma secreção no sangue que é chamada de hormônio, é considerado endócrino. Kennedy, ao contrário, ainda é dentro, tá, galera? Exócrino, que vem de fora, exo é fora, é aquela glândula que lança uma secreção fora do sangue. Então é fácil, galera. Lançou no sangue, a gente chama de hormônio, é endócrino. Lançou fora do sangue, é exócrino. Tem aluno que já me perguntam, mas obrigatoriamente fora do sangue é exócrino? Precisa ser fora do corpo? Não, pode ser dentro do corpo. Me dá um exemplo, Kennedy. Olha, a glândula sudorípara, que libera suor, é fora do corpo. Beleza, é uma glândula exócrina fora do corpo. Mas o pâncreas, galera, o pâncreas, eu vou falar, na verdade, que ele tem duas atividades. Endo e exócrino. O pâncreas, ele pode liberar o suco pancreático, o suco pancreático. Só que o suco pancreático, que vai atuar na nossa digestão, não vai pra fora do corpo. Vai dentro do corpo. Só que não vai dentro do sangue. Traduzindo, é exócrino. Então não esquece, endócrino é dentro do sangue, exócrino é fora do sangue. Mas pode ser fora do corpo ou dentro do corpo. Tem glândula que é considerada anficrina. Anfi, na biologia, quer dizer dois, tá, galera? Anfi, exemplo, anfíbio, já falei várias vezes. Anfíbio, anfíbio, bio é vida. Anfi quer dizer dois, porque anfíbio tem duas vidas. Uma terrestre e uma aquática. Anfi quer dizer misto, quer dizer misturado. É aquela glândula que é endócrina e exócrina. Me dá exemplo, que, né? Pâncreas, galera. Pâncreas tem atividade endócrina produzindo a insulina. Tem atividade exócrina produzindo o suco pancreático. Testículo ovário. Testículo ovário, eles podem produzir hormônios. Testículo testosterona, ovário, estrógeno e progesterona. E também podem ter atividade exócrina produzindo os gametas, tá? Então são apenas alguns exemplos. Então conceitua pra mim, Kennedy, o que é um sistema endócrino, olha. É um sistema que possui glândulas, só que são glândulas, claro, endócrinas, que lançam hormônios diretamente no sangue, até aí tudo bem, para atingir determinada célula-alvo. Então o objetivo da glândula é produzir uma substância que é chamada de hormônio. Esse hormônio, galera, ele é um mensageiro químico. Ele vai levar uma mensagem. E o objetivo desse hormônio ou é estimular uma célula-alvo ou é inibir uma célula-alvo. Então é esse o objetivo do hormônio. Ele vai lá fazer uma inibição ou vai fazer um estímulo. Quais são as glândulas que a gente vai estudar? Glândulas endócrinas, hipófise, que a gente vai estudar nessa aula. Mas em outra aula a gente vai estudar tireoide, pâncreas, paratireoide, adrenais, ou também chamada de supra-renais. As gônadas, que é o testículo e ovário. Fígado e rins, que são também considerados glândulas, sim, porque produzem hormônios. Agora, para começar a entender como funciona uma glândula muito importante para o nosso sistema endócrino, que é chamada de hipófise, galera. A hipófise é considerada a glândula mestra do sistema endócrino, porque é a hipófise que vai estimular outras glândulas. Ela vai estimular o pâncreas, ela vai estimular as adrenais, ela vai estimular a tireoide, vai estimular o testículo e assim por diante. Primeiro eu tenho que mostrar a localização e como funciona esses estímulos da hipófise para depois eu detalhar um pouquinho mais. Então, olha para cá, galera. Olha para esse quadro aqui. Bate um print. Kennedy, mas isso aqui não está relacionado ao sistema nervoso? Sim, mas calma. A gente vai ter uma aula de sistema nervoso. Isso aqui eu só quero mostrar a localização das glândulas, tá, galera? Aqui especificamente no nosso encéfalo, eu tenho aqui uma glândula que ela é chamada de hipófise. Eu vou separar em outro momento para vocês a hipófise, tá? Que tem adeno-hipófise, neurohipófise, parte intermediária. Por enquanto, para a gente é quem? A hipófise. Acima da hipófise, galera, tem uma glândula aqui que é chamada de hipotálamo. Apesar que, em provas, em muitas provas, considerar a hipófise como glândula mestra, porque ela vai controlar outras glândulas, e como exemplo eu coloquei aqui o testículo, apesar de colocar a hipófise como glândula mestra, ela é controlada por outra glândula. Ela é controlada pelo hipotálamo, tá? Mas, muitas vezes, o hipotálamo é visto e a gente vai ver lá no sistema nervoso. Por isso que tem gente que diz que a hipófise é a glândula mestra do sistema endócrino. Como é que funciona, galera? Vamos imaginar que o objetivo do testículo, olha aqui, olha, esse é o testículo, tá? É liberar a testosterona, que é um hormônio. Ele está fazendo uma atividade endócrina. Como é que funciona todo esse estímulo? Tudo vai começar aqui no hipotálamo. O hipotálamo vai estimular a hipófise, tá? Lembrando que quando estimula esse positivo aqui, a gente chama de retroalimentação, ou a gente chama de feedback positivo. Existe um hormônio específico que estimula a hipófise, tá, galera, para o testículo. Ele é chamado de GNRH. Só um exemplo, que é chamado de hormônio liberador de gonadotrofina. Kennedy, se fosse o pâncreas aqui, seria o GNRH? Não, seria outro hormônio. Como eu te falei, esse é o exemplo do testículo, tá? A hipófise, por sua vez, já que está sendo estimulada, ela vai liberar o hormônio que vai estimular o testículo a liberar a testosterona. Quem é esse hormônio? LH, ou nos homens também chamados de ICSH. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses hormônios, vai lá na minha aula de sistema reprodutor. É esses hormônios, galera, que vão estimular o testículo a produzir a testosterona. Lembrando que é o testículo que produz, tem toda essa cascata. Só que, como eu falei para vocês, existe o feedback positivo e existe o feedback negativo. Vai ter um momento que a testosterona vai estar tão alta, mas tão alta no nosso sangue, que a própria testosterona no sangue vai lá na hipófise e inibe a hipófise. Dá uma parada aí, não precisa produzir mais testosterona. Aí, a gente dá o nome para isso de feedback negativo, tá, galera? É claro que a hipófise vai liberar uma substância também, no caso, pode ser a própria testosterona, que vai inibir também o hipotálamo. Então, tem toda essa interação. Quando estimula, feedback positivo. Quando desestimula ou inibe, feedback negativo. Agora, vamos estudar com mais detalhes os hormônios liberados pela hipófise, tá, galera? Lembrando que a hipófise pode ser dividida em uma parte anterior, que é a adeno-hipófise, uma parte posterior, que é chamada de neuro-hipófise, e uma parte intermediária, que a gente vai estudar todas elas, tá? Então, dá uma olhada para cá. Então, saindo da frente para você bater um print, a gente vai começar estudando uma parte anterior, que é chamada de adeno-hipófise. Só para saber também, galera, a hipófise também pode ser chamada de pituitária. Então, se você ver o termo em pró-hipuitária anterior, já sabe que é hipófise anterior. Traduzindo, é adeno-hipófise, tá? A adeno-hipófise, uma característica dela é que ela produz, ele libera hormônios chamados de hormônios tróficos, galera. Toda vez que você escutar o termo trófico, trófico quer dizer alimento. Exemplo, autotrófico ou autótrofo é autossuficiente de alimento, aquele que produz o próprio hormônio. Sabe por quê, galera? Lembra que eu falei para vocês que a hipófise é considerada uma glândula mestra? Na verdade, a hipófise que eu estava falando era a adeno-hipófise. A adeno-hipófise é considerada uma glândula mestra. Por quê? É ela que vai controlar outras glândulas. Então, a adeno-hipófise, olha, estimula outras glândulas. É claro que ela é controlada pelo hipotálamo. E a partir do hipotálamo, a adeno-hipófise, ela vai produzir hormônios que vão estimular outras glândulas. Eu posso estimular tireoide? Posso. Aí eu vou liberar um hormônio chamado de TSH, que é chamado de hormônio tireotrófico, tá? Ou também você pode usar o termo no final como INA, como pode ser tirotrofina. Tanto faz, o tireotrófico. ACTH, o que ele vai controlar? O córtex, a região externa das adrenais, ou supra-renais. A gente chama para esses hormônios de hormônio adrenocorticotrófico. Vai controlar as adrenais, a parte cortical. Ou também chamada de corticotrofina. Tanto faz. Outro, FSH e LH. FSH, hormônio folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante. Eles podem ser chamados de hormônios gonadotróficos, ou gonadotrofinas. Não sei se você percebeu, mas no final, quase todos os hormônios têm o termo trófico. Trófico por quê? Porque eles são hormônios que vão estimular outras glândulas. Lembrando que eu mostrei para vocês uma gonadotrofina, ou um hormônio gonadotrófico chamado de LH. Que ele pode estimular o testículo a produzir testosterona. Eu vou mostrar outros hormônios também. Mas só por observação, galera. Queria que vocês anotassem isso aqui. A adenohipófise, ela produz também um hormônio chamado de beta-lipotrofina. E esse hormônio aqui, além de ajudar na metabolização do lipídio, é a partir dele que é originada a endorfina. Não sei se vocês já ouviram falar da endorfina, que ela inibe receptores de dor. Quando uma pessoa está com muita dor, vai lá e injeta a endorfina, tá? Saindo da frente para você bater outro print. Outro hormônio também que é muito importante, que também é produzido e secretado pela adenohipófise, muito conhecido por vocês, é chamado de GH. Ou também chamado de hormônio do crescimento. Geralmente o que cai em prova, galera, está relacionado à sua hipofunção, ou seja, função diminuída, ou sua hiperfunção, que é a sua função aumentada, tá? A hipofunção pode estar relacionado ao que a gente chama de nanismo. Dá uma olhada aqui no lado, galera. É o nanismo. Se está com uma função diminuída, então a pessoa não vai ter um crescimento adequado. Você não tem que confundir o nanismo por deficiência do GH com o nanismo genético, tá, galera? Existe o nanismo que não está relacionado ao hormônio, mas é genético, que é chamado de acondroplasia. Então cuidado. Caiu em prova que a acondroplasia está relacionada ao hormônio? Não. A acondroplasia é um nanismo genético, ao contrário desse nanismo que está relacionado ao hormônio. Agora existe a hiperfunção. A hiperfunção, dá uma olhada aqui no lado, galera. Pode ser o gigantismo, se for ter uma hiperfunção na infância, ou pode acontecer também na fase adulta. Olha aqui no lado, que é a acromegalia. A acromegalia, quando o hormônio começa a se desenvolver na fase adulta, geralmente tem um crescimento nas extremidades do corpo. Agora é claro que a gente tem que ter o nosso esquema também. Dá uma olhada pra cá, galera. Então saindo à frente, para você bater o print, tá, para o vídeo, bate print. Galera, GH também pode ser chamado de hormônio somatotrófico. Ou em prova, somatotrofina. Somatotrofina. Kennedy, traduz isso aqui pra mim. Soma, etimologicamente falando, quer dizer corpo, galera. Corpo, trofos, quer dizer alimento. Alimenta o corpo. Alimenta o corpo pra quê? Pra ele crescer, tá? Algumas vezes você pode encontrar em prova como STH, hormônio somatotrófico. É mais comum encontrar como GH. Função dele? Induz e regula o crescimento. De que forma, Kennedy? Síntese de proteínas e mitosas, tá, galera? E aí, Kennedy, onde acontece o crescimento propriamente dito? Acontece no músculo também? Acontece, não é só no osso, tá? Porque, pensa comigo, pra crescer, você precisa também ter um crescimento muscular, tá? Tem que ter um crescimento muscular. Agora, onde acontece o crescimento no osso, Kennedy? A gente vai ter uma aula de tecido ósseo. Mas dá uma olhada no geral aqui, galera. A gente tem a extremidade do osso, que é chamada de epífise, tá, galera? O osso, a maior parte dele é chamada de diáfise. E tem uma região bem aqui no osso, olha, que a gente chama de metáfise. Essa região é aqui que tem o que a gente chama de placa de crescimento, sabia? É na metáfase. Galerinha, essa região na nossa infância e na adolescência, existe uma placa onde tá acontecendo o crescimento. Só que ela vai se fechar na fase adulta. Na verdade, isso é até relativo. Tem gente que ainda é adolescente, mas a placa aqui do crescimento pode fechar antes. Ou seja, a pessoa para de crescer. Por isso que às vezes você vai ao médico e ele fala, olha, você, sei lá, do outro lado, tem 16 anos, mas a sua placa tem mais um ano para crescimento. Então você pode ter o que a gente chama de a sua idade, você pode ter a idade que a gente chama de idade óssea. Quem vai avaliar é o médico. Então é nessa região, não é o osso por inteiro que cresce. Então a gente diz que age nas cartilagens de conjugação, que é essa região aqui, dos ossos, também chamada de metáfise. É claro que acontece também um crescimento muscular, tá? Você tem que ter um crescimento. E galera, ele age também na gordura. Ele age quebrando lipídios. Se ele quebra lipídios, isso diminui, não precisa tanto de glicose no corpo, tá? Então ele ajuda a quebrar gordura, o GH. Por curiosidade, galera, só falar algumas coisinhas para vocês. Kennedy, eu quero ter mais GH. Mais GH, como é que eu faço para ter mais GH? Quem come muita glicose, muito açúcar na infância, diminui um pouquinho o GH. Não estou falando para você parar de comer açúcar, tá? Mas se você ainda está em fase de crescimento, você não tem que exagerar. O que eu estou falando é exagero, tá galera? Exagerar em doce, porque quanto mais glicose o teu corpo tem, menos GH ele vai produzir, tá galera? O que pode inibir também a obesidade, tá? O que pode estimular, estimular principalmente o sono. Dormir, não estou dizendo para ficar o dia inteiro dormindo. Mas dormir bem à noite, tá? E no período noturno, isso estimula muito o nosso GH sendo liberado. E isso quando a gente está em fase de crescimento, tá? Quando o nosso, com outra curiosidade, quando o nosso GH ele é liberado, a cada, ele tem uma meia vida de 20 minutos. Ou seja, a cada 20 minutos ele cai pela metade. Olha aqui, olha. Hipofunção, nanismo. Hiperfunção, enquanto criança pode provocar o gigantismo. Enquanto adulto, o que a gente chama de acromegalia. Agora vamos estudar outro hormônio liberado pela adeno e hipófise, chamado de prolactina. Saindo da frente, galera. Galera, só por esse nome, prolactina, lactina, você lembra de lacto, você já lembra de leite. Que a gente deve estar relacionado à produção de leite, é isso. Então a prolactina, ela está relacionada à produção de leite. Muito fácil, tá? Vamos ver um pouquinho mais, galera. Também pode ser chamado de LTH. Também chamado de hormônio lactogênico, tá? Funções dele. Então ele está relacionado, tudo relacionado à produção de leite. Então olha, crescimento e desenvolvimento do tecido glandular das mamas. Pelo amor de Deus, em prova, galera, peito é um termo vulgar. Usa o termo mama, tá? Não vai usar o termo peito por aí, tá? Proliferação de ductus, por onde vão sair, no caso, leite. E síntese de leite, ou seja, produção de leite. Então a prolactina, ela faz isso. Outra coisa que a prolactina faz também, atua nos ovários para a secreção de progesterona. Agora, pra eu explicar um pouquinho isso aqui, essa interação, você, ou é importante você assistir o meu vídeo de sistema reprodutor, ou só presta atenção. Galera, não sei se você sabe, mas durante a gravidez, tem um hormônio que está bastante alto na mulher, que é a progesterona. A progesterona é uma das funções dela, ajuda a manter lá o endométrio, fornecendo substâncias nutritivas lá pra dentro do útero dela. E a progesterona também, galera, ela tem uma das funções. Qual é a função? Inibir, ela, progesterona alta, inibe, olha, feedback negativo, um hormônio chamado de LH. Qual é a função do LH, Kennedy? Ovulação ou ovocitação. Se não tem o LH, não tem ovulação. Se não tem ovulação, a mulher não tem como engravidar. É por isso que normalmente, por que está falando normalmente? Porque na biologia tudo é possível. Normalmente, uma mulher grávida não engravida de novo. Então, ela pode manter a relação sexual e não engravidar de novo. Só que olha que interessante. Quando essa mulher, ela tem um filho dela, então ela já está com um bebezinho aqui, está pra amamentar. É interessante ela engravidar de novo? Não. Então, o corpo pensa assim, olha, pelo menos ela tem que ficar um tempinho com o filho dela. Pô, o filho acabou de nascer, já vai engravidar de novo? Pode engravidar? Pode. Já falei, biologia tudo pode. Mas, enquanto ela está amamentando, liberando a prolactina na época da lactação, a prolactina estimula o aumento da progesterona durante a amamentação. Com isso, galera, continua elimbindo o LH. Logo, assim, muitas mulheres, quando estão amamentando, elas também não ovulam. Logo, elas não engravidam durante a amamentação. São todas as mulheres? Não, aquele dia estava amamentando, eu engravidei durante a amamentação. Pode acontecer, mas estou falando que existe essa interação. Então, saindo da frente para você bater um print. Agora a gente vai estudar outra parte da hipófise, que é chamada de neurohipófise. Dá uma olhada pra cá, galera. Olha, neurohipófise é hipófise posterior, então caiu em prova. Hipófise anterior é adenohipófise, hipófise posterior é a neurohipófise. Também pode ser chamada de pituitária posterior, tá? Uma coisa característica da neurohipófise é que ela não produz hormônios. Enquanto que adenohipófise produz e secreta, libera os seus hormônios, a neurohipófise apenas armazena hormônios. Ou seja, se ela apenas armazena, quem é que produz hormônios pra ela? É o hipotálamo, galera. Então ela não produz hormônios, apenas armazena e secreta, ou seja, libera hormônios produzidos pelo hipotálamo. Pra quem não sabe, o hipotálamo é uma glândula que a gente estuda, principalmente é uma parte do sistema nervoso, que a gente vai estudar lá no sistema nervoso. Nervoso você lembra de neuro, por isso quem é a glândula que tá relacionado com o sistema nervoso? O neuro é quem? A neurohipófise, daí o nome neurohipófise. Tem dois hormônios que ela armazena e ela secreta, que são produzidos pelo hipotálamo, principalmente que a gente vai estudar aqui, que é o citocina e o ADH. O ADH a gente já estudou um pouquinho, e aí lá em sistema urinário, mas a gente vai ver de novo, tá, galera? Bora começar a estudar a ocitocina. Você pode encontrar em prova a ocitocina escrito dessa maneira, ou escrito dessa maneira. Ela tem duas funções principais. É uma, é ajudar na hora do parto, e a outra, é ajudar no momento da lactação, ou seja, da amamentação, tá? Como é que ela ajuda na hora do parto? Porque ela atua na musculatura lisa do útero, no momento do parto, fazendo contração. Então no momento do parto, a musculatura lisa aqui começa a contrair. Isso ajuda o quê? Isso ajuda na saída do bebê. Isso ajuda também na dilatação do colo do útero. Galera, o médico, quando a mãe, ela quer fazer o parto normal, ele tem que averiguar lá no hospital, pra ver como é que tá acontecendo essa dilatação do colo uterino da mãe. Muitas vezes, em alguns hospitais, eles chegam a injetar mais ocitocina na mulher, pra ajudar nessa dilatação, tá? Então não esquece, é a contração de musculatura lisa, que vai ajudar na dilatação do colo uterino, que tá relacionada ao ocitocina. Outra coisa, galera, atua em células mil-epiteliais da mama, que ajudam na ejeção do leite. Então tem gente que pensa, quando o bebê, ele tá lá, tá ocorrendo a amamentação, pensa que é apenas a sucção do bebê. Não. Quando o bebê, ele começa a sucção, vai estimular, o corpo estimula a liberação de ocitocina. Essa ocitocina vai atuar algumas células aqui, que vão fazer a contração para ejeção de leite na boca do bebê. Claro que o bebê não vai tá longe, a mãe vai tá aqui, liberar, ejetar o leite muito longe. Não, mas ejeta, vai ejetar na boca dele muitas vezes, até diretamente na garganta dele, senão ele pode ter os métodos lá pra amamentação, tá galera? Então ajuda na ejeção do leite. Como tá interligado, tem mãe que quando tá amamentando, ela percebe até uma pontadinha lá no útero dela. Então ela pô, tá amamentando uma pontadinha, e aí caramba, será que o útero tá querendo outro bebê? Não. É porque a ocitocina tá relacionada a esses dois acontecimentos. Outra coisa, ela é conhecida também com o hormônio do amor, galera. Hormônio do afeto. Então, muitas vezes, a mãe, quando pega o bebê e deixa perto de si o bebê, estimula o corpo a liberar também a ocitocina. Então é um hormônio onde ela vai dar mais proximidade, mais afeto com o bebê. Essa é a ocitocina. Então, copia isso aí e bate um print. Agora, bora falar de outro hormônio armazenado e secretado pela neurohipófise, chamado de ADH, galera. Dá uma olhada pra cá. Então, ADH quer dizer hormônio antidiurético. Kennedy, por que esse termo antidiurético? Primeiro, o que é diurese? Diurese é a eliminação de urina. E você sabe, galera, que quanto mais água você tem na urina, maior é sua diurese. O objetivo do ADH é reabsorver a água, não deixar ter tanta água na urina. Por isso que o termo é antidiurético, que deram esse nome. Galera, falando sobre pressão arterial relacionada com o rim, eu vou falar isso especificamente na minha aula de sistema urinário. Então, lá também eu falo do ADH. Então, é importante você assistir a aula de sistema urinário, que é voltado lá pro rim, e também aqui a aula de sistema endócrino. Tá? O vasopressina, já vou falar por que esse termo vasopressina. Qual é a função do ADH, Kennedy? Como eu já falei, reabsorção de água. Lá, quando eu falei de sistema urinário, pra quem assistiu essa videoaula, eu falei que uma unidade filtradora dos rins, qual é a função do nosso rim? Filtrar o nosso sangue. Mas também, não é só isso. Ele devolve água pro nosso sangue também. Então, eu falei que tem uma unidade filtradora no rim, que são milhares, pode chegar a um milhão, tá, galera? Mais de um milhão, que é chamado de néfron. O néfron, galera, além de eliminar excretas do nosso corpo, ele ajuda devolvendo água para o capilar sanguíneo. E tem uma região, tem regiões aqui no néfron onde acontece essa reabsorção de água. É o túbulo contorcido distal e ductos coletores. Daí, se quiser saber um pouquinho mais, vai assistir a aula de sistema urinário, tá, galera? Ou pode chegar em prova. Túbulo renais. Renais, você lembra de rins. Ou túbulo dos rins. Já sabe que a reabsorção de água é feito pelo ADH. Outra coisa também que o ADH faz. Quando a água, ela volta para o capilar sanguíneo, então, eu tenho um... Não quero perder a água. Ela está dentro do capilar sanguíneo. Eu não quero perder essa água. Então, o que o capilar sanguíneo faz? Ele faz uma vasoconstrição. Ele fecha esse capilar. Então, galera, uma das funções do ADH é a vasoconstrição, mas nos capilares arteriais. Daí o termo vasopressina. Então, por isso que ele pode ser chamado de ADH ou vasopressina. Agora, pensa comigo, galera. Quando você tem água no capilar sanguíneo e você faz essa vasoconstrição, a tendência é o quê? Que a pressão aqui dentro, que a gente chama de pressão arterial, aumente. Por isso que com o aumento do ADH, aumenta a nossa pressão arterial. Não esquece disso, tá, galera? Traduzindo, qual é a função do ADH? A função dele é reabsorção de água para o nosso corpo, tá? Essa é a principal função dele. O que pode estimular a liberação de ADH? Isso cai em prova, tá? O vômito. Traduzindo, algo que faça você perder água, líquido do teu corpo. O vômito, uma diarreia, que você está perdendo líquido pra caramba. Outra coisa que está relacionada à diminuição da pressão PA e pressão arterial. A diminuição também estimula o ADH, tá, galera? Se aumenta o ADH, você tem mais água dentro do teu sangue, está fazendo a reabsorção de água. A taurina vai ficar mais concentrada, você não vai perder tanta água e a pressão arterial, ela volta a aumentar. O que pode inibir o ADH? Pra quem não sabe, galera, a injeção de bebida alcoólica. Tem gente que pensa quando tá, lembrando que se você do outro lado não é maior de idade, você não pode ingerir. Mas a ingestão de bebida alcoólica inibe o ADH. Tem gente que pensa que tá lá bebendo cerveja, que eu tô me hidratando. Não, você está se desidratando. Por quê? O álcool, olha aqui, ele inibe o ADH. Se você não tem o ADH, você perde água na urina. Urina diluída, logo, provoca desidratação. É o que vai acontecer muitas vezes, né, com todo mundo, depende do metabolismo também lá no fígado. Mas no outro dia você pode amanhecer com a dor de cabeça, com vontade de beber água pra caramba. Isso é o que a gente conhece popularmente como ressaca, galera. Outra coisa, existe uma doença chamada de diabetes insípidos. Qual é o termo? Diabetes insípidos. Cuidado, galera. Nem toda, caiu no Enem, nem toda diabetes está relacionada à glicose. Anota isso, tá? Diabetes méllitus ou diabetes mellitus, que a gente vai falar especificamente na nossa próxima aula de sistema endócrino, parte 2. Diabetes méllitus ou mellitus, ela está relacionada à glicose, insulina. Enquanto que a diabetes insípidos, caiu esse termo em prova, insípidos, não está relacionado à glicose, está relacionado ao hormônio ADH. A pessoa que tem a diabetes insípidos, ela tem problema, vários problemas, ou na secreção do ADH, a produção do ADH, ou no reconhecimento do ADH. Uma coisa é fato, a pessoa que tem diabetes insípidos, ela tem uma diminuição desse hormônio, logo ela vai ter desidratação. O Enem perguntou e muita gente marcou glicose, galera. Diabetes insípidos, está relacionado à desidratação. Kennedy, por que esse termo insípidos? É porque, galera, na verdade, é para dizer que é o contrário da mellitus, porque a mellitus, na verdade, que é da glicose, a pessoa tem glicose na urina, então a urina dela é doce. Enquanto que a insípidos, insípidos quer dizer sem sabor, é porque na verdade é o contrário da outra diabetes. A urina é sem sabor, não que você fique provando urina dos outros por aí, tá? Mas, olha esse quadro aqui e bata um print. Agora, para finalizar a hipófise, galera, já mostrei para vocês que existe a parte anterior, que é a adeno hipófise, a parte posterior, que é a neuro hipófise, e existe a parte intermediária, entre outras funções que não vale a pena de falar no ensino médio, ela regula, a parte intermediária, ela regula a atividade de melanócitos. Kennedy, está relacionado a melanócitos? Será que está relacionado a melanina? Sim, pigmentação da nossa pele. Dá uma olhada para cá, galera, parte intermediária da hipófise, caiu em prova MSH, hormônio melanotrófico ou melatrofina, regula atividade de melanócitos ou cromatófagos, tá? Que não existe só na espécie humana, mas sim também entre outros animais, está relacionado à nossa pigmentação da nossa pele, saindo da frente. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu espero que tenha percebido que eu tinha que quebrar em duas aulas, tá? Porque senão eu ia apenas jogar o conteúdo e eu queria explicar um pouquinho a mais, eu queria que você saísse daqui um pouquinho mais diferenciado, não esquece que você vai encontrar a segunda aula dentro do meu site, tá? Tio Queque vai ficando por aqui, até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva, não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o Tio Queque explica.